Bem-vindas a mais um episódio do Clube das Criativas. O meu nome é Margarida Borges, sou designer e co-fundadora do Estúdio Desisto. Fui a última convidada deste podcast pela incrível Ana Rita Teodoro, do Estúdio Cantina. E hoje tenho o enorme prazer de dar continuidade a este projeto e convidar a maravilhosa e talentosa Joana Arial. Olá, Joana. Olá, Margarida. Então, eu, um bocadinho à semestre do que aconteceu comigo, acho que é interessante começar por nos contares um bocadinho sobre o teu percurso, desde o início até aqui, de onde é que nasceste, para onde é que andaste e onde é que estás. Vamos a isso. Margarida, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na conversa contigo, principalmente para fugir um bocadinho à rotina do ateliê. E também parabéns aqui ao Clube Criativos por esta iniciativa, por ter a promover estas conversas que se têm revelado tão inspiradoras. Então, aqui, em resposta à tua primeira pergunta, e tentando não me avadir logo assim imenso, se calhar vou aqui tentar enumerar alguns fatores ou alguns detalhes que eu acho que, de certa forma, influenciaram ou editaram um bocadinho... estiveram na origem de algumas das minhas escolhas profissionais e até das minhas escolhas consecutivamente de vida. Pronto, eu nasci em Lisboa, no seio de uma família retornada, de Angola, tanto do lado materno como paterno, e, como todas as famílias retornadas, eram assim pessoas algo... peculiares, não vou dizer sui-gêneros, mas peculiares. E, apesar de não terem uma ligação profissional com o mundo das artes, a maioria era, portanto, das ciências, das línguas, sempre houve uma proximidade com o mundo artístico muito evidente, portanto, logo desde o início na minha educação. Portanto, eu sinto que, também por esse fator, palavras como adaptabilidade, liberdade, mudança, sempre fizeram parte do léxico com que eu convivia. Depois, muito nova, muito cedo, com os meus pais, mudei-me para o Alentejo, mais especificamente para a cidade de Beja, e, não tendo assim uma recordação, ou seja, ou tendo uma recordação muito neutra do que foi a minha passagem pelo Alentejo, há um fator que eu penso que trouxe daí, dessa minha experiência de vida, que no fundo durou até ao final da minha adolescência, que é esta minha capacidade, ou esta minha necessidade de lidar com o tempo. Eu acho que no Alentejo estive muito tempo. E esse tempo para pensar, ou seja, esse tempo que foi alternante com um aborrecimento extremo, com um tédio absoluto, que muitas vezes sentia, mas que também alternava com o tempo para reflexão, o tempo para questionamento. Eu acho que por viver num sítio culturalmente e socialmente algo isolado, não é? Onde, no fundo, os recursos, aquilo que seria uma vida cultural e social, mais ativa que uma cidade como Lisboa, possivelita ali, eu não tinha esse contexto, mas tinha esse tempo que me permitiu, e que trago até hoje para a minha prática, eu penso, profissional, que é dar-me e permitir-me tempo para pensar e para refletir nas coisas. Foi também no Alentejo que eu fiz a minha primeira escolha, que, pronto, esteve na origem, no fundo, daquilo que é o meu percurso, depois académico e de aprendizagem, não é? Eu escolhi no décimo segundo ano ir para a área das artes, não como considerar-se uma artista, de todo. Aliás, eu naquela altura estava, ainda hoje estava a pensar sobre isso, porque olhei para trás como vim a falar contigo, pensei, não, como é que isto aconteceu? E eu lembro-me que estava muito decidida, estava muito indecisa, não é, entre a área das línguas, e principalmente da escrita e dos livros, não é, e a área das artes, mas depois achei que queria, ou seja, priorizar a leitura ou trazê-la para aquilo que era uma esfera de lazer, mais pessoal, mais de hobby, não é, e não queria tanto de colocá-la no âmbito da profissão, e então acabei por escolher as artes. E entrei, assim, no décimo ano em artes, portanto, no secundário. Nesse período aconteceram, assim, algumas coisas, porque eu tinha, assim, este lado meio-enfante terrível, e então achei, houve uma altura que achei que, eu acho que os meus amigos alguns só ouvirem este podcast, até se vão rir, porque me conhecem dessa altura em que eu decidi ser uma artista circense. E então fazia tudo, malabarismo, cuspia-fogo, aquelas coisas todas, como deves imaginar, o que seria agora, hoje, de mim, hoje em dia, quer dizer, se calhar até era uma surpresa, no mundo do circo. Mas pronto, tive essa fase, que de certa forma teve alguma importância naquela altura da minha vida, porque também me colocou em contextos inusitados, e acabei por conhecer pessoas que eram de um foro cultural completamente diferente do meu. Pronto, e depois acabei o décimo segundo ano, e aí é que veio, pronto, o Busílis, que era que eu tinha que escolher uma área para onde ir. Eu, como deves calcular, aliás, acredito que contigo tenha... Contigo é um bocadinho diferente, não é português de Antónia Rui, mas... Eu sabia lá o que era o design. Para mim... Eu lembro que a minha mãe tinha lá um cinzeiro em casa, que era, assim, uma imitação de um Philip Stark, e para mim o design era aquele cinzeiro. Para mim o design era aquilo, era, assim, uma objetificação das... Não sei, mas eu tinha, assim, uma relação com o design algo estranha. Mas entre a arquitetura e o design, porque depois nas artes, e embora eu não tinha muita noção de que poderia enverdar ali pelas ciências sociais, etc. Para mim, eu tive ali muito indecisa entre a arquitetura e o design, e depois acabei por escolher o design. Vim para Lisboa, assim, muito motivada, portanto, cheguei à Faculdade de Belas Artes, e... E claro que aprendi naquele primeiro ano, quer dizer, aprendi tudo, aliás, tive contato com tudo, mas com o design, não é? Porque na altura aquelas eram disciplinas, assim, um bocadinho transversais a todas as áreas de estudo, e o design como disciplina foi introduzido depois, posteriormente. Mas lembro-me que abri lá um livro na faculdade, de algum início, e via-se sobre design, e via-se umas publicidades, na altura de ser uns produtos, assim, de higiene e limpeza, e eu pensei, pronto, lixei-me. Isto agora vai-se dar aqui a perda da aura benjaminiana, e senti-me, assim, dentro da reprodutibilidade técnica, e pensei, é agora, isto é, eu tenho que fugir daqui, porque não é nada disto. Mas, pronto, foi um susto algo efêmero, porque cedo consegui perceber o que é que era o design de comunicação, e mais ainda que o design de comunicação era precisamente, ou seja, que eu resgatava nesta atividade um pouco das duas coisas que eu tinha gostado anteriormente, que era a tal parte da escrita, do conteúdo teórico ou conceptual, e também a parte da imagem, que até então as minhas referências no campo da imagem passavam muito pelo cinema, pela fotografia. Portanto, foi de certa forma gratificante e também tranquilizador perceber que o design residia aí nesse terreno que não me era assim tão longínquo e que de certa forma me era bastante apetecível. Pronto. Depois, posteriormente, acabei o curso de design de comunicação, estagiei ainda num ateliê pequenino durante um período muito curto e decidi continuar depois os meus estudos e aí já foi um salto maior, não é? Porque eu fui para Barcelona para a Elisava e aí sinto sim que tive uma... Ou seja, que aprendi sobre a área do ponto de vista daquilo que é a atividade profissional, não é? Que é uma aprendizagem completamente distinta àquela que tinha tido previamente nas Belas Artes. É incomparável. Não sei se quer, gente, com o termo. Não, é assim, eu neste momento estou a adorar já esta resposta. Primeiro porque acabei de descobrir esta Joana Ariel do circo. Eu própria também tive essa fase na minha vida. Não estou. Vês como a nossa amizade nasce de alguns sítios. E, portanto, só estou a encontrar aqui pontos comuns entre as nossas vidas. Sendo que, pronto, eu de facto não passei pelo alentejo. Mas... Ainda vais a tempo. Exato, mas a vida ainda não acabou. Exatamente. E a minha próxima pergunta é um bocadinho nessa... Exatamente um bocadinho vindo da minha própria experiência pessoal e a ter sentido que a minha passagem por Barcelona tanto académica como profissional foi tão marcante para mim e... Ou seja, é muito palpável na maneira como eu trabalho até hoje. A minha próxima pergunta teve um bocadinho nesse sentido que é, no fundo, em que medida é que tu sentes que essa experiência académica impactou a tua vida e moldou o teu trabalho por aí em diante. Não, a passagem pela Elisava foi de facto perentória aqui nas minhas coisas na minha atividade. Aliás, nas minhas duas atividades neste momento. Ou seja, a minha passagem não só pela Elisava como por Barcelona influenciaram e ajudaram-me muito a desenhar aquilo que viria a ser o meu percurso profissional tanto na prática do design de comunicação gráfico como também como docente universitário. A Elisava, como tu mencionaste na tua entrevista eu sou completamente cúmplice da tua opinião portanto o modelo de ensino e a inovação do modelo de ensino trouxe-me uma uma proximidade ou permitiu-me uma proximidade com a prática do design que eu até então não tinha tido nem Elisava a aprendizagem é feita portanto é quase em ateliê não é? Tu trabalhas com profissionais da área portanto tens um contacto com aquilo que são as áreas de especialidade que são transversais à nossa prática com com veres case studies quase em tempo real não é? Em primeira mão quer dizer há ali uma uma forma de ensinar que diferem muito daquela que é que é então institucionalizada aqui em Portugal e sem dúvida que contribuiu para não só para eu conseguir visualizar ou antever aquilo que poderia ser a minha profissão efetivamente não é? E também a liberdade que poderia ter enquanto designer a trabalhar com equipas interdisciplinares etc como também posteriormente me introduziu aqui ao mundo académico mas em relação ao Barcelona e para além de Lisávia eu acho que eu de Barcelona em Barcelona vivi uma coisa pronto que é um bocadinho lá uma ouvida do design Barcelona estava a borbulhar naquele momento não é? Eu costumava dizer que estavas numa esplanada e que 50% eram designers 50% eram DJs e a maior parte eram designers DJs porque eram as profissões Eu acho que ainda se verificava até hoje É possível e então em Barcelona eu foi quando eu comecei mais a viver esta coisa da comunidade dos designers portanto dentro daquilo que seria uma esfera social para fora do ateliê e para fora da escola pronto e há muitos lançamentos foi a primeira vez que tive contato com editoras independentes com eventos e tertúlias gráficas etc que lá era uma coisa muito comum de acontecer portanto toda essa dinâmica entre pares que em Barcelona acontecia de uma forma muito muito informal não é? acabou por me por me fazer perceber que existia aqui uma comunidade e uma comunidade também intelectual à volta da nossa prática e que isso me interessava sem dúvida viver e vivenciar para lá daquilo que era o meu trabalho como designer hoje aqui em Portugal começa-se a ver isso a acontecer não é? personalmente impulsionado a sempre pequenos ateliês e coletivos mas naquela altura isso não acontecia de todo e pronto e depois por último em relação à minha outra área não é? de trabalho que é como docente universitária eu quando terminei o mestrado em Barcelona tive um convite para dar aulas lá precisamente no mestrado coisa que aqui em Portugal seria diria eu impossível mas lá os requisitos académicos são diferentes e portanto eu acho que quando recebi depois aqui o convite posteriormente aqui da Etic o facto de ter passado por essa experiência antes acabou por me dar alguma confiança no momento de aceitar essa proposta e claro nesse aspecto foi fundamental ter tido essa oportunidade prévia não é? Então precisamente és coordenadora do curso de design gráfica multimédica da Etic já há vários anos do qual eu também faço parte do grupo da docência do curso quais foram os teus principais objetivos e aspirações e desejos no desenho deste curso uma vez que foste tu que montaste tudo ou seja toda a equipa docente do curso e fazes a gestão de todas essas pessoas eu incluída estou incluída e muito bem eu muito feliz por isso eu sabes que hoje no outro dia percebi-me que sou coordenadora deste curso há 10 anos é assim fiquei assustadíssima não por coordenar o curso há 10 anos mas pela passagem eu escrevi aqui há vários anos para não colocar nenhum eu que acabei de elogiar aqui de me prender com esta capacidade de lidar com o tempo que tenho afinal afinal caí aqui num lugar comum não assustei-me assustei-me com os 10 anos pensei meu Deus que passou tão rápido mas sim há 10 anos quais foram os desafios é assim eu a nível do curso de montar ou de estruturar o curso este curso não é propriamente inédito isto é uma herança do modelo britânico portanto o que por um lado constituiu o que por um lado podia ser algo limitador também foi facilitador porque naquele momento ter que montar uma coisa do zero a nível pedagógico e pensar um bocadinho nos conteúdos teórico ou práticos que seriam fundamentais e estruturá-los cronologicamente num ciclo formativo de 3 anos para mim seria um bocadinho aterrorizador na medida em que eu não tinha experiência nessa área mas este curso é um curso importante como eu te digo há um modelo inglês portanto dividido em dois ciclos formativos e essa parte da estruturação pedagógica já vinha previamente limitada ou seja ela estava desenhada podia ser adaptada portanto havia sempre essa liberdade depois de revisão adaptação redesenho não é do modelo do curso mas a base estava lá pronto e naquela base era mais fácil mover-me do que propriamente se tivesse que criar um curso de origem falaste da equipa e a equipa foi exatamente o meu grande desafio se calhar o único que me surgiu naquela altura e isso tem muito a ver com essa experiência pré-venializada eu sabia que queria já que tinha aceito aquele convite e era com tal alegria que eu estava a iniciar essa minha jornada na vida académica assim a sério eu sabia que queria estar rodeada de pares mas especialmente queria ter ali uma comunidade de designers que pensassem e que trabalhassem dentro do mesmo contexto em que eu acredito que posso ter alguma mais-valia no ensino ou seja eu sentia que para nós conseguimos ensinar de uma forma justa honesta tínhamos de estar mais ou menos todos numa linha de pensamento comum e então e sabia que queria que fossem designers que trabalhassem que tivessem o seu estúdio ou fossem dependentes etc mas para mim era muito importante que um aluno nosso tivesse uma plena consciência do que é que seria depois a aplicabilidade dos conceitos e das metodologias que estava a aprender pronto e acho que construí ou seja consegui ao longo do tempo ter ali uma equipa incrível da qual tu fazes parte e tens um papel fundamental e acho que isto tudo contribui para termos um modelo educativo de certa forma desafiador não é? e temos uma proposta ali um bocadinho diferenciada das outras não sei se respondi totalmente não, não respondeste isto para mim é quase uma pergunta com duas partes e quando eu pensei nesta pergunta naturalmente conhecendo e conhecendo também a evolução que o próprio curso foi tendo e que as pessoas que foste convidando e e que vens convidando porque há momentos que são momentos esporádicos não é? e que não e que se calhar não se repetem todos os anos coisas mais do foro de um workshop e por aí afora e que vais um bocadinho encaixando à medida que entendes que é relevante encaixar isto para mim teve um bocadinho a ver também com uma pergunta que a Ana me fez neste podcast que foi sobre a questão de se eu sobretudo quando estava num momento formativo ou iniciar a minha carreira se eu via se eu tinha alguma role model para aspirar no fundo e comecei um bocado e eu naturalmente quando ela me colocou essa pergunta eu naturalmente pensei que eu estou de facto envolvida com muitas pessoas que estão num momento formativo não é? e naturalmente nesse contexto claro que tomo para mim alguma responsabilidade e e tu e comecei a pensar um bocadinho também nos projetos educativos com os quais estou envolvida e de facto tu montaste aqui um curso que inclusive é tem muito mais mulheres a lecionar do que do que homens que é uma coisa que eu por exemplo quando estava a estudar mesmo mesmo no contexto estilizava não se verificava não é? portanto comecei a pensar um bocadinho onde eu própria estou emiscuída e pensei um bocadinho sobre fazer esta pergunta não se tu se tu sentias que tinhas role models mas se tu sentes essa responsabilidade como professora e se sentes e se sim em que medida é que procuras ser uma referência um role model ou se não pensas nada sobre isso é assim se ser uma role model me privar do erro eu dispenso não quero ser role model nenhuma porque eu gosto muito de errar no meu processo ou seja essa permissão ou essa possibilidade do erro constante e da falha é uma coisa que a mim me deslumbra no processo de criar ou de pensar aos projetos mas eu acho que é inevitável não é Margarida? tal como quer dizer quando damos aulas e quando somos agentes de educação nem que seja pela passagem do conhecimento do nosso expertise e tudo mais acabamos por constituir referências para os nossos alunos eu nunca procurei ser uma role model mas se fosse uma role model gostava que fosse mais pela empatia pela liberdade por aquilo que são os meus valores da ética profissional do que propriamente daquilo que é a minha do que são as minhas valências dentro da área prática ou da área teórica acho que é isso sim ou seja eu também estou um bocadinho alinhada com essa resposta porque nós também acho que vivemos num bocadinho numa realidade não é? com as redes sociais toda a gente tem portfólios a gente tem portfólios já bastante avançados muito muito novos ou seja até saem do curso já com esse contexto e há muito esta lógica da referência não é? e cada vez mais sentes que eu sinto que a referência tem que existir por outro lado não é? e não necessariamente só por ser uma referência gráfica naquilo que desenvolve não é? é claro que isso também é importante e é importante expandir essa cultura visual mas mas sobretudo eu sinto mais até se calhar por ser professora que existe uma responsabilidade maior maior ou diferente no fundo sem dúvida sem dúvida que sim essa responsabilidade está lá não é? e nós temos que perceber que temos ali um papel de eu não vou dizer hierárquico numa computação negativa da palavra hierárquica mas que ou seja nós quando falamos para muitos alunos e somos só uma voz é claro que temos que ser responsáveis e temos que ter uma plena consciência do poder não é? daquilo que estamos a transmitir não é? e de como é que isso pode ser usado futuramente na profissão e na própria vida social e pessoal dessas pessoas que temos à nossa frente não é? e que estão no lugar de ouvintes não é? claro é isso claro um bocadinho no seguimento dessa lógica uma coisa que também já acho que já todos discutimos muitas vezes todos os anos formamos muitos designers para um mercado de trabalho que nem sempre apresenta as melhores condições de trabalho pensas um bocadinho sobre isto e pensas como podemos ajudar este panorama a mudar no fundo é assim eu não sei se podemos assim eu acho que podemos sempre tentar ajudar eu acho que entre tentar e o conseguir pronto há aqui um lugar no intermédio que nem sempre é o mais mais simpático mas nós não estamos num panorama muito promissor agora para eu acho que para nenhuma das profissões não é só o designer no geral Portugal está aqui a enfrentar uma galopante inflação que inevitavelmente acaba por afetar aqui as expectativas salariais dos nossos jovens designers e consecutivamente também a qualidade de vida porque esta globalização e esta emergência que o capitalismo trouxe à criação desenfreada acaba por trazer aqui vicissitudes na nossa prática que nós inevitavelmente temos que confrontar nos com elas eu acho que nós como designers podemos ajudar unindo ou seja ou criando conversa à volta dos assuntos principalmente temos uma profissão que sempre foi de certa forma desvalorizada acho que a valorização da profissão é uma coisa que tem que acontecer ativamente aquela questão do estatuto do freelancer também acho que é importante falar-se um bocadinho aqui do que é o freelancer e desmistificar-se aqui uma série de questões à volta do design freelancer e de como é que ele pode ser inserido em meios em equipas e como é que isso pode acontecer em parcerias e criar aqui uma rede mais ativa de trabalho para que todas as pessoas tenham um lugar no contexto de trabalho ou de produção do design mas principalmente juntarmos juntarmos vozes juntarmos as nossas vozes e tentarmos construir aqui uma comunidade de pensadores à volta de determinado tipo de temas acho que quando nós levantamos algumas conversas e algumas questões já estamos a contribuir nem que seja para uma reflexão sobre determinados assuntos portanto penso que nós conseguiríamos ajudar se fomentarmos estas conversas entre pares se as trouxermos para a esfera pública se levantarmos questões experimentos sobre aquilo que é o nosso papel a nossa responsabilidade e consequentemente valorizarmos a profissão não é? a vários níveis pronto é nesse aspecto que eu acho que nós poderemos efetivamente ter aqui algum papel na construção de uma nova ética profissional no desenho mas pronto depois há as outras condicionantes que nós não conseguimos combater não é? e que inevitavelmente neste momento em Portugal assistimos aqui a uma degradação do eu diria da integração profissional dos jovens licenciados não é? mas pronto isso já são outras tantas que daria origem aqui outra conversa que tem a ver com esta precariedade da introdução dos novos designers nas agências nos ateliers etc e que na realidade nós não conseguimos combater pelas estruturas que nos consomem não é? pelo país que acaba por nos consumir a nível legal e burocrático e financeiro portanto é como uma pescadinha da rabo na boca não é? às vezes há muita vontade mas há poucos meios portanto onde é que nós como é que nós trabalhamos com isto que temos? são essas as perguntas que eu me faço e é nessa conversa que eu acho que podemos encontrar algumas respostas comuns que possam levar a conclusões que sejam que constituam contributos válidos num repensar da nossa prática e num repensar da nossa quer dizer do nosso enquadramento enquanto trabalhadores enquanto agentes profissionais numa área de especialidade sim claro não e um bocadinho para além disso ou seja o design é muitas coisas e há muitos designers que operam em muitas esferas diferentes não é? e toda a gente sabe isto mas ao mesmo tempo nós agimos todos sobre o mesmo chapéu de chuva e também era também acho que isso faz parte da conversa no fundo mas eu concordo contigo eu acho que quanto mais nós falamos sobre isto e principalmente eu acho que isto é uma coisa um bocadinho jornalizada não se resume só ao contexto português mas eu acho que há um há um um sentimento um sentimento português não é? de um bocadinho de as pessoas não falarem destas coisas não falarem de condições de trabalho não falarem de ordenados não falarem então muitas vezes estas coisas são perpetuadas no tempo precisamente por esta atitude não é? É um conformismo também sim 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 completamente é um sim é um conformismo e eu acho que isso é bastante português mas também acho que há um um pudor não é? ou seja de de seres confrontado com uma uma situação que é ou melhor ou pior que a tua e tu não sabes muito bem lidar com 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 isso mas boa vamos aqui se calhar avançar um bocadinho para mais para outro o campo profissional a par do trabalho que desenvolves como coordenadora e professora trabalhas ativamente como designer de comunicação como foi iniciar-te atividade como independente em nome próprio que desafios é que encontraste não é? já falaste que tu começaste por trabalhar com ateliês mas hoje em dia trabalhas como designer independente sim o meu percurso foi assim um bocadinho não sei se ao contrário mas para mim pareceu-me ao contrário não sei porque se calhar é uma uma visão meio singular da questão não conheço tantos não sei como é que são os outros percursos na maioria mas eu comecei comecei em ateliês onde eu estive durante dez anos e e não tenho nada e aliás é uma experiência que me trouxe e que aquilo que é que são as bases não é? da minha prática não é? como designer mas houve ali um momento na minha vida de viragem e foi um momento bastante ponderado muito consciente e muito ponderado em que eu e precisamente pela questão que referi há pouco de precisar de ter tempo em que eu já não conseguia eu precisava de uma pausa naquele ritmo de trabalho que um trabalho em ateliê com muita gente no fundo me exigia não é? talvez porque na altura eu trabalhava num ateliê onde eu era designer responsável também pela pela validação pelo controle pela monitorização dos processos e da implementação dos projetos etc eu acho que 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 essa esse papel ou essa rotina quase standardizada que eu acabei por ter me levou ali a um período de cansaço e eu precisei de recuperar o meu tempo e de tirar algum tempo para mim e então pensei não eu vou vou tentar outra vou tentar outra coisa e lembro-me que vai das primeiras semanas em que comecei a trabalhar sozinha e atenção que eu não trabalho sozinha porque eu acabo por trabalhar com muita gente mas foi de repente perceber que podia passear a minha cadela sem ser às nove da manhã e sem ser às sete da tarde que havia outras horas do dia que isso era possível e que eu não e e essa ou seja essa essa liberdade não é que eu de repente que era uma liberdade que eu até à data não tinha hipervalorizado naquele momento fez muito sentido portanto eu acho que os desafios como independente no meu caso não não foram tão prementes porque eu já vinha com uma história profissional de trás portanto eu já trouxe os meus eu tinha os meus clientes eu tinha essa parte de ter que começar ou de ter que me que me posicionar no mercado de trabalho etc quer dizer para mim nunca foi assim uma coisa que me tivesse causado um grande atrito ou ou que fosse uma uma urgência não é ou uma necessidade básica imediata porque eu já trazia essa isso já existia na minha vida foi mais de repente voltar a ter tempo e ter esse tal tempo que eu te dizia de reflexão e de pensamento não não estando de refém não é no fundo de uma de uma metodologia tão rápida tão que é normal que exista num atelier não é e eu como designer independente hoje em dia consigo gerir a minha profissão e a forma como trabalho e escolho os projetos que faço e quanto de uma forma menos como é que eu ia dizer isto menos influenciada pela preocupação subjacente a ter uma equipa não é que eu depende não é das tuas decisões portanto sim eu acho que tive aqui um grito ipiranga e por enquanto ainda estou a curtir essa 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 coisa não é de trabalhar comigo e com aqueles que eu que eu vou escolhendo e que vou e que vou e que vou chamando mas ainda estou a viver esta esta fase de uma forma bastante tranquila eu um bocadinho a apanhar a boleia do que estás a dizer que ou seja que és designer independente mas que ao mesmo tempo colaboras com uma série de outras pessoas ou seja colaboras com uma série de outras pessoas sei eu estou a anunciar aqui que colaboras às vezes criativamente porque porque entendes que o projeto precisa dessas pessoas também nunca pensaste criar oficialmente um estúdio com outras pessoas ou com pronto hoje em dia já existem muitos modelos mas digo uma estrutura que de facto tem mais pessoas a trabalhar sobre sobre estes seus ideais inclusive este o do tempo e da flexibilidade e tudo mais é assim a verdade é que ainda não pensei neste momento ainda estou a usufruir dessa liberdade como te mencionei mas obviamente tenho consciência que sim que isso vai acontecer ou seja que é quase inevitável que mais cedo ou mais tarde eu tenha que oficializar uma estrutura de trabalho porque eu tenho tido projetos muito grandes e essa estrutura não ser oficial e às vezes não ter uma relação de trabalho tão próxima com as pessoas com quem acabo de partilhar projetos e responsabilidades grandes que também me dificulta ali um bocadinho também o processo de comunicação etc portanto eu acho que essa equipa naturalmente ou eu abrir um ateliê pode ser uma coisa que naturalmente venha a acontecer num futuro neste momento para mim não é uma prioridade mas sim até porque eu reconheço que o trabalho em equipa na nossa área embora nem todas as equipas sejam iguais e nem todas tenham que obtecer ao mesmo tipo de procedimentos ou de metodologias eu acho que é essencial para um designer que se faça rodear de outros agentes não é não obrigatoriamente a meter a sua área de expertise mas portanto essa ideia de equipa e de e de colaboração é uma coisa que na minha vida é muito ou seja que é muito premente que é quase oficial não é para mim isso é é impensável imaginar-me a trabalhar absolutamente sozinha num futuro longínquo mas pronto neste momento não neste momento a verdade é que ainda estou a usufruir desta desta independência não é que este meu novo estatuto me proporcionou e pronto depois no futuro logo se verá e queres falar um bocadinho sobre isto é uma coisa que a mim me perguntam muito inclusive tu já me colocaste essa questão queres falar um bocadinho desta gestão entre estas duas profissões não é ou seja eu acho que se calhar uma pessoa que não que não dá aulas não tem consciência do quanto se demora a preparar aulas e e não só aulas não é acompanhar os trabalhos não é ou seja ir-te informar sobre determinados temas ou seja queres falar um bocadinho sobre estas duas a gestão destas duas coisas e também sobre os pontos onde elas cruzam não é e e no fundo o que é que tu tiras de ir eu acho que tanto uma área ou seja eu acho que as duas áreas dão uma outra recíproca ou seja eu acho que bebo muito vou buscar muita coisa à minha prática enquanto designer que trago para as minhas aulas não é e também ao invés ou seja eu acho que há muita coisa que eu trago das minhas aulas e da minha experiência conversora para a minha prática como disseste e bem dar aulas implica ou devia implicar uma necessidade de estarmos atualizados nem que seja pelo consumo de regular de notícias de referências de artigos etc sobre aquilo que é a nossa prática porque é assim porque nós estamos responsáveis não é por transmitir um conhecimento mas também por fomentar aqui uma espécie de reconhecimento da contemporaneidade da prática portanto dar aulas também contribui para que eu tenha uma obrigatoriedade de me renovar constantemente e de me atualizar constantemente e o contrário também quer dizer a minha prática profissional também acaba por ser fundamental porque dou aulas de projeto maioritariamente portanto no fundo trazer desta minha metodologia da minha experiência com o briefing em contexto real de trabalho aquilo que são a relação com o cliente e com as expectativas toda a parte também da produção as noções da própria ética profissional da sustentabilidade que são temas emergentes hoje em dia ou seja há aqui um retorno de ambas as partes e eu acho que até hoje sempre consegui conciliar estas duas profissões de forma bastante harmoniosa portanto eu diria até saudável no sentido em que nenhuma delas acabou por ter um impacto negativo sobre a outra nem a nível de tempo nem consigo conciliar isto de uma forma bastante harmoniosa e sinto que sim que as duas acabam por lucrar uma com a outra portanto eu concordo totalmente eu sinto eu sinto que naturalmente ou seja eu acho que de uma forma geral os designers têm interesse em manter-se atualizados e não só sobre design mas sobre tudo ou seja porque é um bocadinho o que se passa quando nós trabalhamos design nós podemos calhar-nos a qualquer fava no fundo mas eu sinto que naturalmente na espuma dos dias é fácil uma pessoa deixar de fazer isso ou de ter essa urgência e de facto para mim dar aulas obriga-me a fazer esse trabalho e também já me aconteceu várias vezes coisas interessantes que é porque me ganhasse como tu eu também dou sobretudo aulas de projeto portanto quando nós trabalhamos metodologias de investigação e estamos a ensinar esse tipo de lógicas e metodologias aos alunos naturalmente às vezes eles trazem-nos ideias e temas que nós não dominamos ou seja que nós não dominamos ou que se calhar só conhecemos de uma forma superficial e já me aconteceu ou seja eu conhecer coisas super interessantes dessa forma às vezes ou através diretamente dos alunos ou porque tive que ir fazer investigação sobre uma ideia que falaram não é e que eu tive que me ir enturmar sobre aquela realidade e eu acho que isso faz com que eu seja uma designer melhor no final do dia e também acho que ajuda também muito a capacidade de explicar e vender projetos ou seja quando estás muito habituado a explicar coisas a pessoas que ainda não dominam não têm essa capacidade ainda estão a aprender e às vezes tens que dar voltas e explicar-se várias maneiras diferentes e ser criativo nesse aspecto também fica mais fácil depois quando falar com um potencial cliente e explicar-lhe as nossas ideias ou seja é tudo muito mais sem dúvida às vezes até sinto-se meio didática com os clientes parece que encaixa ele e a professora e estou a ensinar-lhes sinto-me tão didática e às vezes tenho que parar e pensar não espera não é o tom isto não é o lugar mas sim sem dúvida que acaba por ser uma ajuda assim conta-nos queres contar-nos um pouco sobre dois projetos que entendas que tenham sido entusiasmantes seria interessante para mim se calhar ir buscar um antigo e se calhar um recente aqui para explorarmos as principais diferenças entre um e outro e também se farias alguma coisa diferente no antigo ou até no novo sim para lá se calhar vou falar sobre projetos mais a ver com as equipas estava aí com sobre os objetos gráficos produzidos mas posso vou escolher aqui dois projetos que têm que obedeceram a um princípio de continuidade ou seja com clientes e com com contextos em que eu depois acabei por trabalhar ciclicamente isto porque eu acho que trabalhar ciclicamente sobre um contexto sobre um projeto acaba por trazer outras vantagens nem que seja de facilidade de relacionamento de apreensão da linguagem de comunicação etc um dos primeiros projetos que eu tive que foi a Moda Lisboa Lisboa Fashion Week eu fui encarregue pela imagem da Moda Lisboa durante cerca de 10 anos ou seja estamos a falar mais ou menos de 20 edições e eu gostava de trazer falar um bocadinho sobre isso porque na altura uma das coisas que mais ou seja com a qual eu mais aprendi foi com esta questão de trabalhar com equipas multidisciplinares ou seja estar inserida numa grande numa equipa bastante transversal naquilo que eram as funções de cada um em que o design era só uma função no meio de muitas outras portanto eu trabalhava com uma equipa fixa salvo erro portanto se elas me ouvirem se me enganarem desculpem mas que eu penso que seria de 6, 7 pessoas mas que depois no dia do evento portanto estamos a falar de 3 dias se multiplicava em centenas estamos a falar de 500, 600 no limite portanto de repente era uma mega produção e foi aí que eu tive contacto com primeiro com esta questão da produção massificada de objetos pronto e isto responde à tua pergunta do que é que eu faria de diferença se calhar e também foi onde eu tive contacto com a produção em grande escala eu nunca tinha sentido essa responsabilidade da produção em grande escala ou nunca me tinha posto nesse lugar de ser decisivo que as minhas decisões realmente poderiam ter um impacto efetivo portanto nesse aspecto da produção e da sustentabilidade que está indirentemente vinculada a isso na altura havia assim uma espécie de um fetichismo gráfico é que eu lembro-me que nós fazíamos peças que iam ser colecionar eu pensei mas quem é que coleciona convites porque para mim era uma coisa assim de outra eu sempre colecionei eu sou-se uma eu coleciono os álbuns todos da Bárbara Streisand mas eu tenho as minhas role models são outras vem do outro lado mas havia ali uma coisa com o objeto isso por um lado tinha uma certa magia porque eu sentia que aquela peça tinha que ser mais tinha que acrescentar mais do que simplesmente um calendário de desfiles que aquilo era um objeto de certa forma romantizado porque havia ali uma herança que veio de trás com o Manuel Reis e com as peças do Lúcio e com a Mara Lisboa com a Hora da Abundança esta questão de revestir o evento depois de no fundo de pequenos materiais de comunicação que futuramente poderiam constituir uma memória efetiva sobre aquilo que tinha acontecido até sobre o conceito e a imagem da própria edição e pronto e aquilo era uma panóplia de materiais que sem fim desde testes desde passos sem plástico desde convites desde sei lá lonas era muita coisa e eu acho que nessa altura para mim foi um desafio perceber primeiro que tinha que ser rápida e que a grande mestria aqui estava na capacidade de declinação ou seja como a identidade não tem a ver com o logotipo não tem esta coisa de logocentrismo é uma coisa que eu desmanchei logo muito cedo na minha profissão mas que tinha a ver com este com este mudo com esta sensação que nós temos ao ver uma imagem e essa sensação tinha que ser desdobrada com eficácia por suportes com características totalmente diferenciadas e o que senti aí foi exatamente essa responsabilidade da escolha pronto e trago e pronto interessante ao longo do tempo engraçado o que é que mudavas eu fui mudando pronto eu hoje reconheço que fui mudando sim é interessante estás a falar de um projeto no fundo não é ou seja que te acompanha durante um tempo que naturalmente tu vais mudando foi mudando foi mudando e foi uma mudança que foi feita em equipa como é evidente com elas e também escolhi este projeto por ser feito necessariamente por mulheres e ser uma equipa pronto acho que isso é que faz sentido para o contexto desta conversa e com elas fomos mudando e fomos repensando os formatos da cor para torná-los ou seja torná-los mais friendly para aquilo que são os dispositivos de comunicação atuais etc e que isso obviamente também afetou no fundo a minha metodologia e obrigou-me a revisitar portanto esse processo que eu até então tinha pré-estabelecido outro cliente ou outro projeto eu vou falar eu falo de cliente mas poderia falar de contexto o que eu vou falar agora que também obteceu é muito recente portanto eu estou a trabalhar com eles desde o final de 2022 mas também obteceu aqui uma certa uma relação meio cíclica que é com o Museu de Iselhorão em Marrakech eu fui convidada para desenvolver a comunicação portanto das exposições no museu e já vou na quarta se não me engano e pronto isso sim foi assim uma experiência completamente fora do pronto eu sei mesmo foi mesmo uma realidade completamente diferente da minha e estamos a falar de uma realidade não só a nível cultural como a gestão de equipas e o próprio trabalho com as gráficas quer dizer e trabalhar para Marrocos de repente assim do nada e eu lembro-me que a primeira vez que fui foi precisamente durante o Ramadão portanto eu de repente estava a trabalhar rodeada de pessoas que estavam numa privação de comida emocionalmente aquilo teve em mim um impacto emocional muito grande porque eu não fui apanhada assim no meio do nada num contexto não era o meu num museu que tem a história não é? a envolvência que tem e que já só por si constitui um grande desafio para mim mas também estar no meio de uma equipa que estava claramente a viver aquela fase e aquele processo de uma forma com condicionantes que eu não tinha e aí isso tem sido um desafio tem sido um desafio a vários níveis eu agora por acaso até estou numa fase que estou a passar de 5 anos acho que vou atualizar o meu portfólio e portanto vocês vão poder ver também as coisas que eu tenho feito com eles e mais uma vez eu senti a questão da responsabilidade que tem a ver com números que tem a ver com quantidades que tem a ver não que não tenha quantidades mas por exemplo quando eu faço um website e há um erro e eu sou aquela que privilegia o erro sei que posso lá voltar facilmente e corrigi-lo ali não eu de repente tinha ali 20 mil sei lá milhares de catálogos numa gráfica em Casa Blanca quando eu tive que ir de repente com um turista no meio do nada em pleno ramadão em que eu era a única pessoa que comia na gestão de serviço aquilo tudo muito estranho eu não conseguia comunicar a língua eles falam meio treinamento francês aquilo o inglês era difícil eu lá arranhar umas palavras encontrei em Marrocos isto vou fugir aqui um bocadinho à pergunta mas acho que é interessante quando cheguei a gráfica em Casa Blanca que eu estava a esperar assim de uma coisa muito nesse canal por conceito meu não sei porque achei que não havia assim tanta produção gráfica em Marrocos mas pelo menos neste género do offset e enganei-me porque entrei ali numa gráfica de um tamanho que eu nunca tinha visto parecia que estava no aeroporto aquilo era sei lá que eu tinha umas 30 máquinas de offset eu nunca tinha visto uma coisa assim tão grande e claro com os papéis e a distribuição de papéis exatamente igual ao que acontece aqui portanto temos os homens ali na pré-impressão naqueles que são os postos e na máquina nos postos responsabilidade temos as mulheres depois lá nos acampamentos quer dizer as linhas de produção exatamente parecia que estava no espelho daquilo que eu vejo aqui em Portugal pronto isto é só uma curiosidade não quero com isto ser aqui nenhum comentário nenhuma interpretação mas a verdade é que eu senti essa dinâmica ali espelhada ou seja não é muito diferente nada e estranho e felizmente até a qualidade depois da produção também me impressionou porque fiz peças quer dizer e a autonomia como eles geriram como interpretaram as referências que dei e tudo mais que funcionou bastante bem estou muito feliz com o trabalho deles pronto e tem sido um projeto que me tem levado para sítios para mundos ou para outro mundo que eu desconhecia tal como da moda Lisboa me tirou do ateliê e me pôs no meio de uma equipa com 600 pessoas e que isso para mim na altura foi um desafio este aqui pôs-me num sítio que era cinema eu de repente estava ali num sítio onde as preocupações eram minimizadas onde se fala quase poeticamente sobre o papel do designer e sem dúvida tem sido gratificante poder trabalhar nesse ambiente se mudaria não porque foi feito agora portanto acho que não mudaria nada mal de mim mas daqui a um tempo posso responder a tua pergunta mas por enquanto daí isto tudo como está boa eu acho muito interessante esses dois projetos que levantaste acho particularmente interessante o da moda Lisboa não é? porque ou seja tu falaste de facto durante muito tempo esse trabalho eu acho que também cresceste graficamente com esse trabalho não é? ou seja e também acho muito interessante isto que estavas a falar da questão das quantidades porque eu acho que em ambos são trabalhos com grandes quantidades mas eu até diria que não só não é? no caso por exemplo do museu são muitas quantidades de livro não é? mas depois há toda a comunicação e a mesma coisa acontecia no moda Lisboa no moda Lisboa era assim era mais massivo porque pronto são mais peças são mais peças mas é verdade essa questão da responsabilidade também é uma coisa que que é que pesa muito não é? ou seja porque associado a esse volume também está um budget está um investimento não é? claro que sim e no fundo durante muito tempo o designer era acompanhado por uma série de outras pessoas que davam apoio a garantir que tudo tudo isto funcionava bem não é? mas cada vez mais as equipas são menos multidisciplinares no sentido em que se calhar existe um editor mas se calhar não existe um revisor se calhar o editor que faz a revisão ou seja e de facto coloca o ônus da responsabilidade muito sobre o designer enquanto estamos a falar de muitas cópias e de valores muito elevados é é muito é muito difícil e isso só por si é um podcast sim é um podcast não eu li é o primeiro catálogo que fiz eu lembro-me de estar a ler e de pedir uma amiga minha para ler comigo aquele catálogo uma ponta à outra eu já conhecia a história da arte aborígena australiana assim eu podia dar uma aula sobre isso porque lá está porque com isso apesar de haver uma equipa não é responsável e nós como designers também sentimos a responsabilidade da revisão constante dos conteúdos que trabalhamos sim eu acho que eu pelo menos falo por mim eu sinto essa responsabilidade porque não sinto que mais ninguém assume essa responsabilidade porque se existisse uma pessoa que formalmente assumia essa responsabilidade e que eu sei que estava atenta às coisas que eu vou estar atenta eu livre de bom grado abdicar nessa responsabilidade então uma coisa que eu acho também que é interessante precisamente por esta ligação com as camadas mais jovens com com alunos e alunas não é? estás inevitavelmente em contacto com jovens adultos da área do design queres deixar alguns conselhos ou um conselho a estes jovens designers? sim quer dizer vou tentar ser assim muito focada e útil nesta resposta e não entrar aqui numa divagação posso enumerar aqui várias coisas posso aconselhar estes novos designers que é primeira diversidade das habilidades que eu acho que se calhar há uns anos atrás havia aqui uma ou seja a especialidade poderia ser aqui uma mais-valia eu acho que hoje em dia a diversidade a habilidade ou seja conseguir trabalhar sobre vários mecanismos de comunicação e várias técnicas pode ser decisiva pode ser um elemento decisor na altura de uma contratação principalmente numa empresa com outra dimensão eu acho que os novos designers devem ter essa abertura ainda que tenham as suas áreas de fetiche ou de predileção mas que também ousem experimentar portanto dentro daquilo que são as áreas tangentes à nossa prática que diversifiquem as suas habilidades o espírito de equipa ou seja nós como professoras sabemos que há ali às vezes um egocentrismo natural que é quase uma sede de um autorismo que eu acho que tem que ser desmontado com alguma leveza eu acho que as pessoas têm que ter esse espírito de equipa e têm que saber trabalhar com o outro ouvir o outro às vezes nem é nós que até podemos só falar com o cliente mas já há uma equipa saber ouvir saber trabalhar saber conciliar valências eu acho que isso é importantíssimo um designer ter essa capacidade de integrar uma equipa de trabalho ética profissional importantíssimo quer dizer nem concebo um trabalho de outra forma que não se baseia que não se fundamenta sobre princípios de ética profissional e também a questão da noção da sustentabilidade e de como nós podemos ser agentes transformadores ou pelo menos atenuar determinado tipo de pegadas que nos são incubidas quando fazemos produção em grande escala e até mesmo na questão da passagem da mensagem acho que podemos gerir e ter essa consciência que temos essa responsabilidade com o ecossistema e com o mundo onde nos inserimos deixa-me ver se me lembra de mais alguma coisa que me parece a capacidade talvez de lidar com a rejeição eu acho que é muito importante saber lidar com a rejeição acho que isso não é só para o jovem dizer mas eu agora vou focar nesses pronto nós já sabemos mas sim mas eu acho que quanto mais chego melhor ou seja saber lidar com a rejeição de uma forma saudável como aquela frase linda do you will be happier with lower standards acho que as pessoas têm que saber lidar com com refazer com não se agarrarem e isso custa mais quando somos a gente estamos a iniciar um trabalho não é que ficamos muito agarrados à solução e a solução o que interessa é o processo e às vezes a rejeição também parte ou seja é consequência de uma outra forma de pensar que está do outro lado não é eu acho que aligeirar esse processo assim em bom português ter poder de encaixe eu acho que tem que ser treinado e tem que ser levado a sério pelos nossos jovens designers que integram estas equipas que nem sempre são ou seja que nem sempre são aquilo que estão à espera não é a nível da atmosfera ou não é ou da relação profissional mas tem que ter esta esta leveza não é este poder de encaixe sempre presente boa olha para fecharmos aqui a nossa a nossa conversa achei que podia ser interessante sugerirmos cada uma de nós um livro para para recomendar um livro eu posso começar por recomendar o livro o Caps Lock do Ruben Pater que é um livro lá está que eu acabei por ler por dar aulas e para conseguir orientar uma série de projetos que iam na mesma linha que ele explora que é a relação entre o design gráfico e o capitalismo e é um livro muito interessante é um livro que se lê bastante rápido e acho que é uma boa leitura sem dúvida por acaso até poderia recomendar o mesmo mas vou vou recomendar um dentro da mesma ou seja também recente que é o Cyber Feminism Index que é que é um projeto de livre de site não é que é um arquivo ou um tributo não é à mulher e ao papel da mulher dentro do ciberespaço daquilo que é a relação entre a mulher e tecnologia e o papel que ocupa nessa esfera digital mas também queria aproveitar para deixar aqui um título sem grande contextualização que é o Entre as Mulheres da Susan Sontag que eu acho que por serem ensaios que falam precisamente sobre esta condição de ser-se mulher e de se falar sobre ser-se mulher que eu acho que pode ser uma boa dica aqui no contexto destas conversas faz todo o sentido Joana foi um prazer gravar uma conversa contigo mas podemos continuar a conversar ali na espanada ao lado porque está a ser ótima foi um prazer receber-te aqui obrigada a todas que nos ouvem obrigada por nos ouvirem e a Joana irá dar continuidade a este projeto no próximo episódio muito obrigado a eu Margarida e até breve até breve tchau tchau Obrigado.